Música Hoje, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, estamos em Priscos para dar a conhecer o Presépio Vivo que todos os anos reúne milhares e milhares de visitantes. Também a minha colega Inês vai estar aqui à conversa com o Arcebispo de Braga, com o Presidente da Junta de Freguesia e com o Padre João Torres, organizador deste evento. Inês, podemos passar para ti? Obrigada Matilde, obrigada também Dom José por estar aqui comigo hoje, neste dia de Natal. Vamos começar por falar aqui da importância do Presépio. Que importância que acha que tem manter viva esta tradição do Presépio em si, das famílias fazerem o Presépio, de darem atenção a esta figura tão importante, especialmente nesta época de Natal? Eu é que agradeço. O maravilhamento do Presépio é sempre, não crescendo, e não é só na infância, mas é esse contributo que os adultos com os mais novos, numa relação intergeracional, podem construir, porque é a grande escola da humanidade, da humildade e da contemplação. Contemplar é olhar com amor e ao mesmo tempo deixar-nos abraçar pelo amor que é o centro do Presépio, porque é a luz e no mundo de hoje ainda é mais premente essa construção do Presépio, porque quando construímos o Presépio estamos como que a acreditar novamente que é possível a paz, é possível a fraternidade, é possível o encontro, é possível amar com o coração humano, é possível sermos próximos uns dos outros, não sermos indiferentes. E na noite escura do mundo, as guerras, depois da epidemia, parece que vivemos de crise em crise, a construção do Presépio em casa, mas sobretudo no coração de cada um de nós, no acolher Deus, nos espaços públicos, é mais do que um sinal religioso, porque é essa vontade de humanizar a humanidade e de juntos e todos sermos capazes de criar e recriar um mundo novo. Acha que é possível continuar a acreditar e ter fé nesta paz e nesta união, depois de todas estas guerras que ainda estamos a ultrapassar? É importante manter esta ideia de que é possível haver paz novamente, é importante e acha que as pessoas continuam a ter fé nisso? O mundo em que vivemos é muito delicado, muito sofrido, há muitas feridas de tantos estilos e feitios, mas é possível. Na cidade de Braga, quando anoitece, nós podemos olhar para o Monte do Picoto e ver uma cruz e uma estrela iluminadas. Estes dois sinais podem ajudar a dizer sim a essa pergunta, que é possível acreditar, porque, como dizia Teixeira de Pascoais, a cruz é como que uma estrela de quatro pontas e, por isso, mesmo no meio do sofrimento, da morte, da dor, da guerra, da complexidade do mundo em que vivemos, é possível acreditar e não podemos desistir. E vivemos alegres na esperança, porque a alegria é de dentro para fora, não é de fora para dentro. e todos aqueles que têm a responsabilidade, e cada um de nós tem essa cota de responsabilidade na sua vida, na vida da família, na vida da comunidade, na sociedade em que vivemos, de sermos capazes de dar o nosso contributo de esperança. E para nós, os crentes, é Jesus, essa luz que irradia na noite. E a nossa missão é levar Jesus a todos e todos a Jesus. Pode parecer um sonho muito idealista sermos demasiado otimistas, mas é o realismo, porque assim foi há mais de dois mil anos e assim continua a ser o mistério do Natal que nos abre esses horizontes de esperança, porque ainda bem que podemos celebrar o Natal uma vez por ano e dar essa oportunidade a todos de poder renovar no seu coração esta alegria da esperança na construção da paz e da fraternidade, porque Deus fez-se homem para valorizar a pessoa humana e a dignidade inalienável da pessoa humana é a razão de ser da nossa presença no mundo, olhar os outros como terra sagrada, como nossos irmãos e nossas irmãs. E essa grande lição é reaprendida no quotidiano, mas ao menos uma vez por ano, no mistério do Natal. Fala-se também muito na ansiedade que traz esta época natalícia às pessoas, não só pela procura das prendas, que provavelmente e normalmente é deixado para o último, mas também pela situação que nos encontramos atualmente, em que o mundo se encontra. Sente também isso nas pessoas que falam consigo, que o procuram, também sente essa ansiedade, essa pressão das pessoas. Sim, e sublinho esta necessidade e a importância da celebração do advento natal e do Natal ser centrado no essencial, na contemplação do essencial, do encontro com Deus, com os outros, com os próprios, com o mundo, com a história, nesta casa comum, e libertar-me-nos de tudo aquilo que é a exterioridade. É importante a festa, é importante o convívio, a mesa, a relação, também os presentes que trocamos entre nós, mas o maior presente é aquele que nasce de dentro desse encontro maior da relação, do amor. E só damos aquilo que temos, que não só dá aquilo que tem. E se só somos capazes de dar aquilo que adquirimos com o dinheiro ou aquilo que é exterior, ainda não chegamos à essência do Natal, porque ele acontece sobretudo na interioridade, que depois faz com que tenhamos gestos exteriores de fraternidade, de paz, de respeito, de escuta ativa, para que dê gosto de viver, porque a felicidade do Natal é podermos dar felicidade aos outros. E tudo ajuda, mas devemos fazer cada vez mais esse esforço de nos centrarmos no essencial. É bonita a música, o canto, as prendas, a família, as refeições, a festa, mas para nós é mais importante, conjuntamente com isso, a oração e o verdadeiro encontro e este desejo sincero e autêntico da paz, da fraternidade, da alegria na esperança. Eu termino por lhe perguntar como é que é o seu Natal? Como é que vai ser esta sua noite de consoada? Olha, este Natal, vou passar uma parte do dia com os sem-abrigo da cidade de Braga, juntamente com a Cruz Vermelha e com outras autoridades. À noite, irei passá-lo com os padres mais idosos na casa sacerdotal e com algumas pessoas que passariam também este dia mais sós. Depois, celebrando a Eucaristia na Céia, chamada a Missa da Noite. É muito interessante que a solenidade do Natal é a única no ano litúrgico que tem quatro missas. Daí a importância que lhe é dada sempre na relação com a Páscoa, porque a Eucaristia é o sinal maior da Páscoa. Tem a Missa da Vigília, a Missa da Noite, a Missa da Aurora e a Missa do Dia. Essa também foi a intuição maior de São Francisco da Cis ao representar o presépio, a 800 anos, de o fazer durante a celebração da Eucaristia. Depois, no dia 25, para o primeiro dito, terei a celebração da Eucaristia na Céia e depois disso vou-me encontrar com os meus irmãos e a minha família para podermos partilhar também a relação da maior proximidade do sangue e da fé. E antes disso, também ainda no domingo, irei celebrar uma das paróquias da cidade, a paróquia de São Vítor, onde pertence a Casa Episcopal para estar o mais possível próximo de todos e sobretudo na opção preferencial pelos mais pobres. Foi essa opção de Deus no primeiro Natal e esta opção da Igreja no Natal de sempre. é para todos, mas a opção preferencial é para os mais precisam, os doentes, os mais sós, aqueles que vivem mais tristes nestes dias e quase parecem perderem a esperança, para eles, que a benção de Deus os faça reacreditar na esperança que o Natal traduz como mensagem maior de glória a Deus e de paz na terra aos homens e às mulheres por ele amados. Muito bem, obrigada, D. José e um bom Natal para si e para os senhores. Obrigada, e agora passou a emissão à Matilde que deve estar no meio da multidão aqui no presépio. Matilde, onde é que tu andas? Misaura, é a primeira vez que vim cá a ver o presépio de Periscos? Não, eu já vim cá já duas vezes, mas a última vez terá saído para aí há uns 12 anos e a minha grande surpresa hoje com este tempo ótimo é que encontrei isto completamente diferente portanto, aconselho toda a gente que já veio não dizer que não vem porque já veio porque realmente vir agora é completamente diferente eu encontrei aqui um lugar que parece que eu nunca tinha vindo e eu até sou cá de Braga agora não era, mas sou. E depois a gente encontra sempre aquelas coisas muito boas de quem gosta de conhecer o que está para trás e o que é novo por acaso estou a estranhar aqui porque lembro-me que naquele dia comprei cá um pudim a Bado de Periscos e eu não preciso ir comprar porque por acaso até o sei fazer mas às vezes nestes dias a gente encontra e lá vai mais um pudim mais isto mais aquilo e eu gosto de conhecer e de dar a conhecer a tradição e aqui em Periscos falar de Periscos e não falar de pudim a Bado de Periscos é uma coisa assim realmente pronto que eu achei interessante na altura e até pode ter e eu ainda não ter visto mas gosto está completamente diferente para nós caminharmos para mim que agora já já não sou jovem está está muito mais fácil na altura que eu vim cá era tudo em terra e e também nem se encontrava assim o tempo como agora e o calçado ficava todo enlameado era tudo muito difícil não era fácil eu tinha até pena das pessoas dos voluntários porque eles agora também passam muito frio mas naquela altura as condições eram muito mais difíceis e eu realmente ficava surpreendida como pessoas desde o mais novinho ao mais ao mais idoso estavam aqui tantas horas seguidas naquelas condições agora pronto acredito que passem muito frio mas comparativamente às condições que tinham cá antigamente não tem mesmo nada nada a ver e é muito é muito agradável não sei Obrigada Dona Isaura Adorei essa Um passeio Inês volto para ti E depois de ouvirmos as opiniões recolhidas pela Matilde tenho comigo o Padre João Torres responsável aqui pelo presépio Obrigada por estar aqui comigo hoje e começo por lhe perguntar que importância tem para si organizar este presépio ao vivo aqui em Priscos É sempre bom nós conseguirmos fazer alguma coisa ainda que seja improvável que as pessoas estejam connosco creio que o facto de estarmos juntos possibilita que depois possamos celebrar juntos hoje em dia as pessoas participam por exemplo numa celebração da Eucaristia mas não têm a tal experiência de estarmos juntos de nos conhecermos de celebrar as nossas alegrias e as nossas tristezas quem participa neste presépio dá-se também a conhecer conhecemos um pouco da história dessa pessoa convivemos e isso ajuda a construir família e a construir comunidade Este presépio é trabalhado para estar assim tão bonito como o vemos hoje é tudo feito com a ajuda do estabelecimento prisional de Braga não é assim? Sim com um grupo de reclusos que estão no estabelecimento prisional de Braga mas estamos a falar de reclusos que até vêm de outros estabelecimentos prisionais nomeadamente de Guimarães de Valde Souza Passos de Ferreira E como é que é feito este trabalho com essas pessoas? Elas estão motivadas quando vêm para cá vêm motivadas por poder ajudar na organização e na realização deste projeto? Sim eu passo a palavra porque os reclusos que estão cá já lhes vão comunicando como é trabalhar aqui como é estar aqui como é que são tratados como é que vivem os dias aqui e vai crescendo uma ideia vai nascendo para lá da janela da prisão o sonho de um dia passar por aqui hoje se perguntarmos alguns reclusos do estabelecimento prisional de Braga qual é o sonho dele nos próximos tempos ele diz chegar a periscos e veja só o que é que nós conseguimos fazer com o Natal conseguimos semear sonho alguém que está a passar por uma situação de fragilidade porque está detido obviamente fez alguma coisa que não devia ter feito e por isso está detido mas que não deixa de ser pessoa o juiz só condenou a privação de liberdade mas essa pessoa tem outros direitos e precisa na mesma de ser acolhida não é? precisa de ser acolhida reabilitada o cristianismo nasceu na prisão os apóstolos estiveram presos Jesus esteve preso e esta proximidade que nós temos com aquele que está frágil numa situação vulnerável é que se constrói uma fraternidade diferente acredito que foi por isso que Jesus nasceu não para nos tornar fracos mas para nos tornar fortes sendo também fortes com os fracos no sentido que eu sou forte contigo porque eu te acolho eu sou poderoso contigo porque eu dou-te um lugar no meu coração não porque te desprezo não porque acho que sou superior a ti foi para isso que Jesus nasceu muito bem e o tema deste ano o presépio do presco tem sempre um tema este ano é o tráfico humano porquê esse tema? nós durante o ano cuidamos de agressores na altura do presépio preocupamos-nos com as vítimas não faria sentido não pensarmos nas pessoas que sofreram atrocidades por parte de alguém este ano falamos sobre o tráfico de seres humanos que é um crime que está a crescer muito no nosso país não só no Alentejo mas nas grandes cidades no Porto em Lisboa em Braga se tivéssemos que investigar bem e aqui obviamente que temos que imputar responsabilidades ao Estado mas também é uma boa política de vizinhança que nós deveríamos ter nós deveríamos estar atentos deveríamos ser uma espécie como diz Isaías durante o tempo do Advento devíamos ser sentinelas para sabermos o que é que se passa com a história de alguém há ali alguma coisa que não está bem se calhar eu podia denunciar eu podia me preocupar este crime está aí são milhões de pessoas que são traficadas durante o ano em diversos países e Portugal não está imune a isso infelizmente nós estamos a passar o mundo está a passar um momento de muita fragilidade com as guerras não é? viemos de uma pandemia e agora duas guerras também fez questão de trazer esse tema ao presépio deste ano porquê? qual é a importância de trazer esse tema e de chamar aqui a atenção das pessoas que o visitam? nós temos um acampamento militar que é mais um museu militar do que um acampamento e a ideia seria essa que nós olhássemos para a guerra como uma doença como uma doença que não está curada se tivemos muita preocupação na altura da pandemia em que fôssemos todos vacinados se calhar era importante existir uma vacina contra a guerra e esta vacina contra a guerra seria construirmos juntos a fraternidade que nasce em casa temos guerra na Ucrânia temos guerra na Palestina temos guerra no Sudão do Sul e tantas outras partes do mundo só deu imaginar que nesta noite do 24 há tanta gente que não vai poder ter uma mesa com a família não vai ter comida não vai ter o aconchego de percebermos que estamos com alguém e que vai passar a noite se calhar sozinho ou chorando alguém da sua família que já não está cá ou ter que fugir com os poucos pertences que tem isso devia nos fazer pensar a guerra é uma doença é uma doença que quem a comanda não está lá estão lá os soldados muitas vezes nem sabem o que é que lá estão a fazer e então o acampamento militar que nós temos é um museu para não esquecermos aquilo que nós já fomos não aquilo que nós ainda somos e a guerra não está aqui mas já chega a nós não é assim já nos perturba já mexe connosco e acho que realmente é importante trazer este tema para que as pessoas também se deixem sensibilizar mais por esta situação que o mundo passa sim, nós devemos falar de paz mas devemos acima de tudo ser construtores de paz é muito fácil fazer mensagens de Natal é muito mais difícil fazer Natal Natal que faz que faz mexer as entranhas da vida da gente que faz incomodar a vida da gente que faz alterar os nossos horários que nos ajuda a ter comportamentos diferentes isso é difícil e a paz é algo que nos tem que fazer mexer com o corpo porque nós somos pequenos construtores de guerra todos os dias a começar lá por casa cada um aqueles que nos estão a ouvir e a ver eu em casa posso ser um agente de paz como posso ser um promotor de guerra e a guerra cresce assim e faz-se assim depois claro em termos mundiais nos países ela nasce porque existe pouca fraternidade falando agora aqui de todos estes figurantes que temos aqui à nossa volta são mais de 600 como é que eles se preparam para estes dias aqui este mês e meio mais ou menos em que estão aqui a representar papéis importantes e a fazer lembrar o presépio e o Natal para estas pessoas isto é uma espécie de laboratório nós temos um pequeno grupo com líderes e esses líderes recebem instruções e eles depois vão junto do seu grupo que lideram comunicarem as instruções são eles que ensaiam são eles que de uma certa forma movimentam cada um dos cenários perceber que os líderes podem ter 14 ou 15 anos como pode ter 80 anos são eles que convidam depois a família geralmente utilizam a técnica do almoço ao domingo para ir convidando os familiares e temos em cenários que estão que tem a família quase toda o que muito dá-nos uma alegria muito grande e se calhar passa de geração em geração sim nós temos aí bisavós avós pais filhos e netos e isto é tudo um trabalho de pequenos grupos que tentam convencer outros grupos ou seja nós nunca temos uniões depois com todos os figurantes mas os trabalhos mais específicos é sempre colocar uma parte do grupo e esta parte leva a mensagem a outra esta era a técnica de Jesus pegou em 12 e depois distribuiu os 12 e os 12 espalharam a boa nova por muitos outros Obrigada Padre João por nos receber eu que agradeço a vossa visita um bom natal para todos que realmente aproveitemos estar com a família e sentirmos que este ano é natal porque eu estou contigo estou com o meu pai estou com a minha mãe estou com os meus irmãos e é tão bom nós estarmos com a nossa família isso é o importante feliz natal para todos Obrigada igualmente e um bom natal e um santo natal para si também Muito obrigado Obrigada Matilde passo para ti Obrigada Inês sim já estou aqui com duas figurantes olá meninas é a primeira vez que participam aqui no presépio como figurantes? Não já estou cá há 5 anos não estou aqui há 3 anos portanto vocês já já são da casa é fácil é difícil ficar aqui estes dias a representar o vosso papel neste presépio ao vivo? é sim é fácil porque estão com o convívio diário ou seja estamos a conviver com as pessoas e é muito bom estar aqui acham que é difícil e cansativo? não se estives aqui por gosto ou assim passa-se bem o tempo pronto e para o ano esperam voltar a participar? sim vamos para o mesmo cenário vamos voltar sempre e o que é que vocês estão a representar aqui? qual é o vosso papel? é as princesas do Reirotes estamos ali no palácio e a representar as princesas dele e acham que estão a vir muitas pessoas as pessoas interagem com vocês? sim elas costumam tirar muitas fotos fazer perguntas de o que é que nós somos e elas gostam muito de nós estar ali a conviver connosco e recomendam toda a gente a vir ao Presépio de Periscos claro tem que ver isto é incrível Inês voltamos a passar para ti obrigada Matilde e desta vez tenho comigo o presidente da junta de freguesia de Periscos o doutor Israel Pinto obrigada por estar aqui comigo hoje começo por lhe perguntar é a 17ª edição do Presépio lembra-se da 1ª edição? sim relembro com com imensa alegria a 1ª edição que fizemos eu recordo que foi um grupo de jovens que na altura explica-se ao seu padre João para criar um pequeno presépio humano por assim dizer nas infraestruturas existentes que nós tínhamos na altura que era a casa paroquial que se encontrava até na parte inferior da habitação bastante veluta e eles pediam ao seu padre a criação de um pequeno presépio um grupo de jovens começou a 1ª edição não foi nada do que estamos hoje aqui a viver foi vivido praticamente só para a população local depois ao longo dos anos o engraçado é que essa espicacez desse grupo de jovens tornou-se precisamente o contrário foi o seu padre João a espicaçar a população por assim dizer para criar tudo isto que temos aqui hoje desde logo requalificando a infraestrutura que nós tínhamos que era a casa paroquial que hoje encontra-se requalificada e depois criando todos estes cenários aqui envolvendo-se à paróquia salientar que a par de tudo isso depois o presépio ganha uma dimensão muito maior desde logo com a com a entrada aqui dos nossos presidiários de estabelecimento prisional de Braga que ao longo de todo o ano estão cá e vão ano após ano melhorando toda esta infraestrutura mais tarde com com a minha chegada à junta de freguesia também foi possível ocuparmos este espaço com outras atividades sem nunca desvirtualizar nem nem vulgarizar por assim dizer este espaço criámos aqui o dia da freguesia no dia 15 de agosto criámos aqui o Magusto da freguesia em torno das atividades que nós temos e é este espaço acolhedor que temos agora que recebe milhares e milhares de visitantes todos os anos e que ano após ano continua a melhorar para receber todos da melhor forma todos aqueles que escolhem priscos para uma visita de Natal e hoje temos aqui passados 17 anos mais de 600 figurantes a fazerem parte deste presépio vivo como é que tem sido feito este caminho? Eu recordo ainda hoje recordava que muitos deles alguns deles nasceram na gruta ou estiveram na gruta no seio da mãe e do pai e hoje alguns deles são figurantes deste presépio já jovens adultos e é este caminho que se vai percorrendo ao longo do tempo que engrandece também toda esta obra que aqui temos que é aqueles que no passado fizeram parte de outros cenários criam os seus próprios cenários novos são responsáveis por eles e é este percurso que temos vindo a criar aqui em Priscos que nos enche de orgulho a par de tudo isso também temos recebido muitos figurantes das freguesias limítrofos aqui da freguesia que fazem questão de serem figurantes do prosépio vivo de Priscos e é um orgulho enorme nós saber que somos uma referência natalícia e que temos imensa população que nos visita mas também a população residente entre aspas que estão cá como figurantes tem vindo sempre a mudar ao longo dos tempos mas nunca perdendo a essência do nosso presépio e sente que Priscos devido a esta época natalícia em especial Priscos é falado durante o ano todo não só aqui na cidade de Braga mas por todo o país? Desde logo nós já fazemos parte do cardápio do município de Braga na época natalícia como uma referência de visita aqui do nosso município a freguesia de Priscos é sempre vincada para que seja também um ponto de referência nas visitas é claro que todos aqueles que visitam Priscos ficam estupefactos como é que possível numa comunidade tão pequena tão rural a nossa ruralidade está bem presente no dia a dia apesar de estarmos a 8, 10 km da cidade existe ainda aquela ruralidade tão patente aqui na nossa comunidade esta comunidade rural eu dizia ainda há uns dias claro que nunca esteve preparada para receber milhares e milhares de visitantes num curto espaço de tempo que é este mês mês e meio em que temos a freguesia a receber milhares e milhares de pessoas temos vindo a ajustar para poder receber e para criar condições para quem nos visita e é esta capacidade transformadora que a freguesia de Priscos tem e da sua comunidade que faz com que o presépio seja sem sombra de dúvida uma referência a nível municipal nacional e até internacional como comunidades brasileiras e comunidades francesas espanholas que nos visitam por esta altura Obrigada Presidente aproveito também para lhe desejar um bom Natal uma boa ceia natalícia Igualmente eu só queria deixar aqui uma referência que o presépio Vivo de Priscos é neste momento o Natal por assim dizer mas no próximo ano posso desvendar aqui um bocadinho de uma novidade que iremos ter no mês de julho em princípio dia 6 de julho de 2024 o Natal o presépio terá uma uma vivacidade diferente estamos a preparar um dos maiores espetáculos musicais vividos aqui dentro deste presépio temos uma empresa que é de um prescense de gema que é o Carlos Pinto que está a promover toda esta dinâmica para que seja possível no próximo ano em julho nós abrir as portas do nosso presépio e fazer do nosso presépio um outro espaço um espaço de divertimento em que contará com uma referência não posso dizer o nome sei qual é mas não posso dizer infelizmente mas será uma referência musical internacional que estará presente neste presépio e certamente que iremos elevar o nosso nosso presépio a um outro patamar uma outra dinâmica fora da época natalícia portanto fica aqui um convite já para 2024 as pessoas se deslocarem até Priscos a vocês ao Diário do Minho TV muito obrigado pela visita e bom Natal obrigado a nós e bom Natal e obrigada também a quem está desse lado aproveito para deixar um convite para visitarem aqui o presépio do Priscos até 14 14 de Janeiro obrigado a quem está desse lado e um feliz Natal para todos e aí Obrigado.